Enquanto o tempo passa sem prestarmos atenção Que a vida inteira passa sempre em busca de evolução O que é existir? Se sente a emoção de uma canção apaixonada Se guarda na memória as palavras que lhe faz sorrir Isso é o bom de existir Se está num dia triste sem saber a direção Mas tu se fortalece com o amparo de um abraço Não, lhe fazendo feliz Sentar no chão depois de um dia longo de trabalho Sentir a alegria do teu cão só por te ver de novo Só por ter voltado Nem sempre ser melhor na vida é sempre ter razão Felicidade é gratidão Nem sempre ser melhor na vida é sempre ter razão Felicidade é gratidão Felicidade é gratidão E quando o peito aperta não tem hora nem idade Vontade de ligar para outras paz e conversar de tudo Pra matar a saudade E ainda que tu percas não se sinta derrotado Há sempre um lado, tô em tudo Pra começar de novo Nem sempre ser melhor na vida é sempre ter razão Felicidade é gratidão Felicidade é gratidão Nem sempre ser melhor na vida é sempre ter razão Felicidade é gratidão Nem sempre ser melhor na vida é sempre ter razão Nem sempre ser melhor na vida é sempre ter razão Felicidade é gratidão Nem sempre ser melhor na vida é sempre ter razão Nem sempre ser melhor na vida é sempre ter razão Nem sempre ser melhor na vida é sempre ter razão Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Felicidade é gratidão.